Pessoal, tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre a questão do que levar pra praia pras crianças em relação à alimentação. A gente pensa sempre em protetor solar, em guarda-sol, em um monte de coisa e muitas vezes a gente esquece que a alimentação é muito importante. E nessa época, principalmente do verão, gastroenterite é uma coisa que acontece direto, porque tá muito quente e as coisas estragam com muita facilidade. Quiosque, ambulante, não é o ideal pra vocês poderem comprar as coisas pras crianças. A gente não sabe a procedência daquele alimento, quando aquele alimento foi feito, com que água, por exemplo, um milho cozido foi cozido, com que água é feito um mate ou um suco, né? Então a melhor coisa é levar os alimentos da casa, de casa. Então enxeram com frutas, podem levar sucos, né? Suco da fruta numa garrafa térmica, pode colocar gelo, né? Biscoitinhos leves, castanhas, nozes. Você pode fazer uma granola pra levar, né? Uma granola caseira. Você pode levar frutas secas, damasco, cranberry, godberry, todos os berries, né? Ameixa seca, biscoitinho de arroz, né? Então assim, tem uma gama de coisas. Você pode fazer uma saladinha de frutas sim, desde que você leve num isoporzinho. Você higienize, faça ela no dia, higienize todas as frutas direitinho. Leve com gelo no isopor, um isopor limpo também, né? Ah, mas Camila, será que isso realmente é necessário? Gente, todo mundo já viu acontecer isso com o vizinho. Por que vocês acham que não vão acontecer com vocês também? Já pensou? Férias, verão, você levar seu filho pro hospital com gastroenterite, ter que perder noite de sono com ele. Então, se liga na dica.